Ótima notícia, né? E um dos interessados seria a Amazon. Já pensou, né? O brasileiro pode sonhar um pouquinho em ter a empresa do Jeff Bezos distribuindo as encomendas. Cartas hoje em dia já é uma coisa meio anacrônica e obsoleta. Mas o correio é isso aí, né? Todo mundo que conhece a prestação de serviço sabe que ela é precária, né? E virou um cabide de emprego, foi usado pelo PT, inclusive de forma absurda, na campanha eleitoral para favorecer a Dilma, a turma toda do sindicato fica tentando lutar contra a privatização, não porque defende os interesses nacionais, muito menos os interesses dos consumidores, e sim porque quer continuar mamando nas tetas do governo. Privatize já! Ainda na fase da campanha eleitoral, o ministro Paulo Guedes acenou com a perspectiva de arrecadar rapidamente um trilhão de reais com a venda de estatais. A paralisia do programa de desestatização vai se consolidando com uma das grandes frustrações da temporada. O empresário Salim Matar, que integrava a equipe econômica com a missão de fazer deslanchar essas privatizações, já desembarcou. O ministro Fábio Faria, das Comunicações, ele comete o mesmo equívoco do Paulo Guedes. Ele coloca o gogó na frente das ações. Se há uma estatal que já deveria ter sido privatizada, essa estatal é a empresa de Correios e Telégrafos. Para não abusar da paciência da plateia, o ministro das Comunicações deveria informar como e quando as palavras vão virar resultados. Fora disso, as declarações do ministro das Comunicações não passam de mais uma versão para conversa fiada. Na verdade, a gente sabe que os obstáculos e as barreiras, as privatizações não vêm do governo. Vêm de fora e tem algumas, como a Eletrobras, que precisam passar pelo Congresso. Então, o que o próprio ministro está fazendo e o que o secretário de desestatização Salim Matar fazia antes é tentar mobilizar a opinião pública. Eu vejo isso com não só naturalidade, como com vantagens para a democracia. Nós temos, afinal de contas, que debater e é fundamental ter o apoio num país que ainda tem algum certo preconceito contra a ideia de privatização após décadas de lavagem cerebral esquerdista na mídia e na academia, nas escolas e universidades. Então, eu não vejo nenhum problema em usar o gogó para tentar mobilizar a opinião pública a favor dessa importante agenda. O preconceito em relação às privatizações, ele existe desde sempre. Se o ministro não ia entregar a mercadoria, não deveria ter prometido. O grande obstáculo hoje do programa de privatizações é o descaso com que o presidente Bolsonaro trata esta suposta prioridade do governo. Então, o grande desafio do ministro Paulo Guedes é convencer o presidente a abraçar esse programa que ele considera prioritário. Tem que ter aprovação do Congresso. O presidente fez lá um acordo com o Centrão. Deveria ter incluído nesse acordo com o Centrão, como algo prioritário, a aprovação do programa de privatizações. Tem lá a Eletrobras, tem os Correios, mas o presidente não abraçou essa agenda. Então, o ministro precisa convencer o presidente. Esse é o principal obstáculo. É, e o principal obstáculo, eu repito, que é o Congresso e é curioso que alguns reclamam do gogó que vem do governo, mas acho que pior ainda é o gogó de quem fica na mídia só criticando e esquecendo que existe um Congresso eleito. Então, cobra articulação, depois reclama que a articulação não permitiu uma mudança radical em um ano de governo. As coisas, na vida real, são bem diferentes do que o gogó da mídia. Não, a cobrança é apenas aquilo que foi prometido. O ministro prometeu que ia arrecadar um trilhão no primeiro ano do governo, um trilhão em privatizações. No primeiro ano, foram mais de 100 bilhões. Ainda há 60 dias, o ministro disse que três ou quatro grandes estatais seriam privatizadas. Isso agora, ontem, anteontem, o ministro disse isso. Então, quem está prometendo é o ministro. O que nós estamos constatando aqui é que o ministro prometeu algo que não entregou. E ele não entregou, em parte, porque o presidente não abraçou a sua agenda. É só isso. É uma constatação de fatos. É uma constatação ideológica. É, esse é o seu avaliação.